Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Enem 2023, prova amarela, questão 159, e essa aqui diz o seguinte. O esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L0 a intensidade na sua superfície. Então, L0, 0 metros, a 1 metro, 2 terços, a 2 metros, 4 nonos, a 3 metros, 8, 27 avos, e assim por diante. Então, considere a intensidade luminosa diminuir a cada metro a crescida profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros é igual a. Gente, olha só, se você perceber, isso aqui é 2 terços de alguma coisa elevado a 0, 2 terços de alguma coisa elevado a 1, 2 terços de alguma coisa elevado a 3, e assim por diante. Desculpa, não, está certo, elevado a 3, legal? Então, você vai multiplicando tudo isso aqui por 2 terços, com uma lógica de progressão geométrica. Então, repara aqui o seguinte, quem vai ser o bichinho aí aos 6 metros? Vai ser 2 terços elevado a 6ª. E, para encontrar esse número, você até pode pegar a colinha aqui, olha aqui a colinha. A 6 metros, você vai ter 2 terços elevado ao cubo, elevado ao quadrado. E, 2 terços elevado ao cubo, está aqui, olha, 8, 27 avos, elevado ao quadrado. Basta você multiplicar por ele mesmo. 8 vezes 8, 64. 27 vezes 27, poxa, multiplicar por 9 é bom, né? Então, vou dividir aqui por 3, então, nada impede de você fazer a conta da maneira nutridinha, normal, e encontrar o resultado aí. Mas eu vou fazer de uma maneira diferente, até para a gente pensar da seguinte forma, 27 vezes 27 é a mesma coisa que 81 vezes 9. Porque aqui eu dividi por 3, cheguei a um 9, aqui eu multipliquei por 3, encontrei 81. Legal? Eu acho que a conta fica mais fácil assim, 9, 8 vezes 9, 72. Então, vai ser 64 dividido por 729 de L0. Isso aí, a gente vai encontrar na letra D, de Drosophila, Milongaster, a mochinha da banana. Eu sei que nessa altura do campeonato tem gente me xingando, porque eu não fiz a conta simplesmente de 27 vezes 27. Mas vamos fazer aqui, 7 vezes 7, 49, 4. 14 com 4, 18. 4, vai 1, 54. Então, fica 9. 2, vai 1, 729, chegando ao mesmo resultado. Mas eu acredito, se você domina esse tipo de raciocínio, as suas contas saem mais rápido e a chance de ir menor. Porque é muito mais fácil você multiplicar 81 por 9 do que 27 por 27. Combinado? Se tudo dito, não, tem mais coisa para dizer. Intensidade luminosa, por exemplo, no vácuo, o que vai acontecer? Se você vai ter uma determinada intensidade aqui a uma distância de 1 metro, a intensidade decai devido à superfície esférica. E como a superfície esférica é 4πr², ela vai ser inversamente ao quadrado da distância. Então, se você tem uma distância de 1 metro ou alguma coisa aqui, a distância de 2 metros vai fazer com que a intensidade luminosa no vácuo caia a 1 quarto do que era. Porque se eu tenho a superfície S1 aqui, para 1 metro, a superfície para S2, conforme você multiplicar por 2 aqui, 2² é 4. Então, a gente tem que parar para pensar, muitas vezes, que regra de 3 não salva o aluno toda santa vez que você for fazer as contas, não. Então, você tem que perceber que em algumas coisas as relações são quadráticas ou cúbicas ou por aí vai. Beleza? Isso tudo dito. Lembrar vocês que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha isso com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal, que o YouTube fez a gentileza de colocar na página inicial aí do YouTube. Fica fácil de achar, muito recurso para te ajudar e aquele abraço.